Salve, salve, galerinha! Caçador de ursinho tá aqui pra desejar um feliz aniversário pra nossa amiguinha Isadora! Isadora, parabéns pra você! Muitas felicidades, muitos anos de vida! Que Papai do Céu continue abençoando a sua vida aí, dos teus pais, a Mery, o Ismael aí, muitas felicidades, muitos anos de vida! Isadora, beijão pra você! E assim, galerinha, quero mostrar aqui pra... Ah, deixou! Meu Papai Noel de 100 milhões de dólares tá aqui, ó! Haha! Esse é top! Top, top, top! Mas quero mostrar aqui pra vocês, ó, galerinha! Coleção Safari! Feliz Natal! Caçador de ursinho completou! Haha! Acharam que eu pegaram na máquina, né? Acharam que eu peguei na máquina, né? Pior que não, galerinha! Passando aqui pra agradecer a minha amiga Ana Paula, né? A Paula, é... Por ter me vendido as que faltavam aí pra mim terminar minha coleção, né? A Paula, acho que era de São Paulo, lá, galerinha! Fez um preço, né? Muito mais em conta do que eu fosse lá jogar pra tirar! Bom, vocês viram! Esse lobinho aqui, eu gastei R$ 86,00 pra tirar ele na grua lá, né? Então, com... Pode ter certeza! Com o dinheiro que eu tirei esse aqui, eu comprava mais R$ 4,00, R$ 5,00 dela lá! Então, Paula, brigadão! Beijão pra você! Eu também tenho uma... Falei que eu ia mandar lá um salve também! Pô... A loja dele é Ted Peluças, pessoal! Ted Peluças no Shopee! Também negociei com eles! Ó, não veio aqui pra nós, né, galera? Vocês sabem que os caçadores de ursinho tentam ter todas as novidades, mas se você não vem, a gente se obriga a comprar! Fez um preço bom também pra nós! Falei que ia mandar um salve lá! É Ted Peluças, tá? O nome da lojinha dele lá na Shopee! Tem umas pelúcias pra dar e vender lá, de tanto pelúcia! E ele é mandor aqui, ó! Funcionando tudo bonitinho, ó! Ó! Ó o bundinho, ó! Ó! Chega, chega! Se não me dá direitos autorais aí! Então, valeu, meu amigo! Se não me engano, é Renan o nome dele! Renan, da Ted Peluças lá! Muito obrigado! Chegou tudo certinho aqui! Os dois funcionando! Tudo top! Tudo top! E a minha coleçãozinha safária aí que tá completinha, né? Última semana aí, antes do Natal, né? Vamos ver se essas máquinas agora melhoram, né? Porque... Senão vai ficar pelúcia do Natal até o ano que vem, né? Então essa semana... É a semana de nós ir lá tentar pegar alguma coisinha! Mas assim, se não pegar, pelo menos já tá completa a minha coleção! O que tinha de Natal top eu consegui! Então eu só tenho a agradecer aí vocês, galerinha! E valeu, Isadora! Mais uma vez, parabéns pra você! Valeu, Isadora! Muitos anos de vida! Papai do céu, continue abençoando você e tua família! Valeu! Beijão, Isadora! Valeu, valeu, valeu! Salve, salve, galerinha! Caçador de ursino tá aqui, ó! Não tem nada, não tem um pool lá! Um pool! E o Tênis de Natal, ó! Tudo imprensado na frente, ó! Só! Três eletrônicos de Natal, coelhinha de Páscoa! Vamos tentar o pool aqui lá, galerinha! Vamos tentar o pool aqui, galerinha, a máquina! Vamos ver como que tá aqui! Ó, tá! Vamos ver como que tá a nossa máquina aqui, galerinha! Se encaixar, acho que ele traz um pouquinho! Isso! Tirou do pool! Ah, lá um dino! Escondido lá atrás, um dino eletrônico! Um dino eletrônico lá de Natal, escondido atrás do pool, ó! Pra ninguém tirar mesmo! Só pro Natal do ano que vem! Um pool, América! Vou tentar dar um balancinho aqui, mas só com uma mão aqui nessa máquina aqui, galerinha! Nessa Kombi! Pra ficar bem no final dele aqui, pra ver se ergue! Puxa ele pra frente desse... Isso! Isto aí, galerinha! Vamos... Cabezão aqui! Que saiu pelo menos lá de trás, lá onde ele tava, lá! Isto lá! Tá trazendo ele, galerinha! Tá trazendo ele, galerinha! Será que vamos pagar uma travinha aqui pra trazê-lo? Ou sabe que vamos tirar com menos? Tentar fazer um balancinho aqui, ó! Pra ver se puxa ele pra frente! Puxa, puxa! Isso! Deu uma puxadinha mais de leve que o Fiesta jogado parado! Parado vai estar perdendo melhora! O puxadinha! Será que vai vir, galerinha? Nossa! Tem que vir trazendo, galerinha! Tem que vir trazendo! Ó a coelhinha ali, ó! Eletrônica também, ó! Tchau! Aqui, galerinha! Tentar jogar essa garra bem no finalzinho dele aqui pra tentar erguer e ver se ele cai pra dentro da cacheta, ó! Pra tirar sem trava ele! Ah! Só fácil ficar lá! Caiu! Ha! Ha! Galerinha! Aí, aí, ó! A tática funcionou, galerinha! A tática funcionou! Trazer ele, ó! Ha! Então não gastamos uma trava, né, galerinha? Só que agora não tem nada, galerinha! Desce pra investir mais 10zão aqui pra valer a pena! Deixa eu tentar a mão do... Do Bolsonaro ali com o dedo do Lula! Se erguer ali, capaz de jogar padrento! Não, não jogou padrento! Mas não deu trava, galerinha! Tem duas opções! Ou eu arrisco mais 10zão pra tentar dar valor de uma trava ou desisto! Mas como não tem nada de bom, não vou desistir, galerinha! Então tá aqui, ó! O que eu queria tá aqui, vim trazendo ele, ó! Tá aí, ó! Pua América, galerinha! Valeu, 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 valeu! Valeu, 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 valeu Obrigado.